Você faz como é que é o seu esquema, no seu mercado, como é que é o que você faz? Você é seu irmão e seu país, como é que é o sistema que vocês trabalham? Toma, receba! Você tá achando que fiscalização é só pra prefeita? É só na gestão pública? Existe fiscalização na empresa privada também? Eu vou te mostrar como é que funciona o sistema da quadrilha, eu vou te mostrar pra você... Toma, procurou, achou agora! Um senhor de treino, um senhor de... Toma, toma, receba! Tem em treino lá, lá na fila do Paulo, hoje eu diga assim a vocês!